Agora pela manhã, logo no iniciozinho da manhã, um motorista bateu em dois carros e capotou na pajussara. Vamos voltar ao vivo com Bruno Protasio para saber como é que esse cidadão conseguiu essa façanha, meu amigo Prota. Me conta os detalhes. Mais uma vez, bom dia para você. Bom dia mais uma vez, Tiago. É de impressionar o cenário por aqui na rua Epaminondas, Gracindo, na pajussara. Nós viemos até o local onde o acidente começou, Tiago, para mostrar que o motorista bateu nesses dois veículos que estavam estacionados. E olha só, o pneu ficou com... E o cenário é ainda pior do veículo à frente, a caminhonete que também estava estacionada neste ponto. Aqui a lanterna está para fora, pendurada. O pneu também está completamente destruído. Mais à frente, o para-choque aqui também, olha só como ficou. Completamente destruída a caminhonete depois desse acidente. E aqui foi só o início, viu, Tiago? Começou. O condutor veio, bateu nesses dois veículos. E agora a gente vai andar um pouco, porque nós vamos mostrar onde ele foi parar. Segundo informações da guarnição da polícia que estava aqui, da Oplit, que foi a segunda guarnição a chegar no local, primeiro a guarda municipal veio constatar o acidente. Ele veio por aqui já perdendo o controle do carro. Observa que na pista a gente consegue observar marcas do pneu. E lá na frente ele capotou, onde está a guarnição da SMTT, que chegou agora há pouco até o local. Todo esse percurso ele fez já com o veículo fora de controle. O veículo capotou, o carro também ficou completamente destruído, derrubou uma placa aqui no local e parou já na calçada. Esse é o ponto em que o veículo ficou. Depois de bater em dois carros, ele capotou. E olha só a situação deste carro, que tem placa do Rio de Janeiro. O homem de 24 anos disse para os policiais que não é daqui, é de fora. E ele estava dentro do veículo. E impressiona também que ele não teve nenhum ferimento. Pelas condições do carro, aqui a placa que ele derrubou, olha só como ficou. Cenário completamente de destruição do veículo, pneu também totalmente quebrado. A parte da frente, o vidro também totalmente quebrado. Pelo acidente, ele foi socorrido aqui quando a guarda municipal chegou. Aconteceu, felizmente não teve nada grave. E aí começou o trabalho da polícia para saber se ele estaria, se teria ingerido bebida alcoólica. Então a SMTT foi acionada aqui para o local. E há pouco, inclusive nós acompanhamos isso, os agentes da SMTT fizeram o bafômetro, o teste do bafômetro com ele. E deu 0,39 o resultado. E, segundo os agentes, o que já enquadra como crime é a taxa de 0,33. Então estava acima do permitido. Foi constatado, portanto, que o motorista de 24 anos estava embriagado, havia ingerido bebida alcoólica e causou este grave acidente aqui na região. Felizmente não feriu ninguém. Fica os danos dos veículos, os danos materiais. E ele foi conduzido agora há pouco pela guarnição da Oplit para a central de flagrantes. Ele estava aqui dentro da viatura da polícia e agora já foi conduzido para a delegacia para responder por este acidente, por dirigir sob efeito de álcool, Tiago. Obrigado.